E aí, galera, pra onde a gente vai hoje? Melhor festa da Europa. Melhor festa da Europa. Então, a gente está indo pra Serenata agora, que é uma apresentação de fado na frente da Sevelha. E é uma apresentação de fado, super tradicional, e que, normalmente, ninguém fala, não pode fazer nenhum tipo de barulho, nem aplaudir. Só prestar atenção na Serenata e a abertura da queima das fitas. Tá vendo isso? É a melhor festa da Europa. Agora eu acredito. I believe I can fly. O que vai acontecer aqui? Fala pra gente. Eu vou acontecer com a vagabunda, tentou bloquear a minha passagem, meu direito de chegar até aqui. E aí, o que a gente fez? A gente é carioca. E o que você falou pra ela, Lívia? Eu falei, tomar no cu, ninguém quer. E o que ela fez depois disso, Lívia? Ela fez. Calada. Porque não tem resposta, porque não vai tomar no cu. Eu não tenho fotografia dele, acertado. Eu não tenho fotografia dele, acertado. Eu não tenho fotografia. Eu não tenho fotografia dele, acertado. I'll hold your hand when you are feeling mad at me Eu tô amada Essa é a Lívia Sou rodezeira E aí, vamos fechar? E aquela ali é a Natália também, não foge na hora Nath, Sérvia, bom, como quer dizer, ela se apresenta Natália Fonsetti Natália Fonsetti Natália Fonsetti E essa aí é a Lohal Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória, faz geografia da UFI Mas agora eu tô morando em Évora E vim visitar o Tainan, aqui em Minas Pitas Porque Coimbra, né, a maior festa que nós temos em Portugal A melhor festa da Europa A melhor festa da Europa Não foi combinado, né, Tainan? Não foi combinado, nem um pouco Fazendo a nossa janta Música Música Ai, eu não gostei Você não fala no YouTube É YouTube, eu falo Música Música Se você quiser mudar, se você quiser mudar Yeah, I'm happy to see you through Cause I just really wanna be with you Cara, é muito lindo esse lugar, olha essa luz É, típico de Coimbra, né? Mas o que é isso? Melhor festa da Europa Dá um depoimento, Olivia! Eu acho que ela tem que ir A minha opinião é que ela tem que ir Faz pra eles a mesma pergunta que você fez pra mim Ah, eu te perguntei tantas coisas Se eu aceitava você Você aceita ser filmada? Oh, não Achas? Eu não sei Eu não tenho jeito dessas coisas Forever! Teacher, come on, come on, come on Que bom, que bom Já vou ter maconha porque não falo que gosta E eu acordei aquela que eu não gosto Quem é brasileiro sabe essa? É bom? Muito bom! Minha preferência na noite Sou minha primeira sorvete da noite Olá, estamos aqui Que dia hoje? Seto? Dia sete de abril? Maio, talvez Às três e vinte e sete Da madrugada Em Coimbra E eu sou a vela do golê As vestigas eram bonitas Todas cheias Só que igual ao nosso ânimo Maravilha! Ela está esnubando A melhor festa universitária dela Então, olha só Ela vai viajar Ela vai ser dia a festa E assim Não, mas ninguém me proibiu de chorar durante a viagem A gente vai chorar bem aqui Enquanto a gente vai chorar Vou chorar, não é segredo Calma aí, calma aí Coloca assim, é a maior festa da Europa Meu Deus Aí, ó Aí, ó Olha aí, ó Olha o cortejo aí, ó Olha o cortejo aí Faz a pergunta E aí, galera Pra onde a gente vai hoje? Pra melhor e maior festa da Europa Amiga, vamos ali, vamos ali Amiga, 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 vamos ali Nota pra melhor festa da Europa Uou, gostei Uou